E aí, ó, eu já peguei dois peixes, ó, peguei dois peixes, pessoal, ó, olha aí, ó, acabou de subir mais uma, aí, ó, acabou de subir mais uma, só pra vocês verem aí, que aqui a gente tá pescando, eu só dei essa paradinha pra filmar pra vocês verem aí o peixe, aí, ó, mais um peixe, tem xarel, subiu xarel, tá subindo mais xarel, eu peguei dois também, eu peguei dois, mas já entreguei lá pra frente, ele pegou mais dois ali também, já pegamos várias espadas, mas a maré tá muito seca, a maré vai começar a subir agora, aí que vai ficar bom, aí que vai ficar bom, valeu, depois eu mando mais. Aí, pessoal, ó, tá desse jeito, ó, aí, ó, tá desse jeito, aí, mostra aí, mostra aí, Iedo, olha só, o Iedo aqui, ó, ó, saiu duas, ó, uma no caniço dele, ó, e a outra na linha de mão aqui, ó, 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 ele tirou, ó, ela tá agarrada ainda na boca do peixe, e o Zé lá na proa, mostra pra aí, Zé, mostra, Zé, tá desse jeito, ó, tá desse jeito, ó, olha, demoramos um pouco pra achar o peixe, demoramos, porque onde o peixe tava ontem, não tá mais hoje, porque a draga voltou a dragar, e conseguiu uma eliminar aí na justiça, eu acho que ela conseguiu, voltou a dragar, e aí tá atrapalhando, mas eu achei o peixe de novo, graças a Deus, o peixe tá de novo aqui, ó, o peixe se protegeu, correu da draga, e a gente já achou ele de novo. E tamo aqui, tamo enchendo as caixas, e elas tão grandonas pra caramba, tão boas, tão de bom tamanho, tão assim de dois quilos, mais ou menos, não é, Iedo? Dois quilos, mais ou menos, ó, ó, ao vivo, ó, perdeu, ó, perdeu ao vivo, Iedo, perdeu ao vivo, perdeu ao vivo, aí, ó, eu vou ver aqui, eu não sei nem que horas tem, mas a gente entrou, a gente entrou ontem, era por volta das sete e pouca, da noite pra oito hora, e tamo até agora, aqui, sacudindo peixe, ó, graças a Deus. Até amanhã, então, depois eu mando aí o final da pescaria. O mesmo não é mentira não, cara, olha só, é uma por minuto mesmo, pra não dar nem tempo de eu desligar o celular, olha só que briga bonita, olha, olha só que briga bonita, aí, ó, já bateu no caniço lá também, ó o caniço aí, Iedo, aí eu não posso nem que eu tô com o celular na mão, aí, ó, aí, ó, vai, aqui, ó, olha o tamanho dos monstros, ó, ó, aí, ó, ó, tá desse jeito, ó, é mais uma, mais uma, depois eu mando ao vivo, Zé, tá ao vivo pro Brasil todo ver, Zé, vai lá, Zé, trabalha, Zé, no ao vivo, rebentou, quebrou o aço parceiro, olha lá, ó, mostra ali, ó, aí, ó, eles não acreditam nos tamanhos dos monstros, mostra aqui, ó lá, quebrou o aço, ó, quebrou o aço, ó, quebrou o aço mesmo, ó, quebrou o aço, pessoal, no ao vivo, quebrou o aço, tá vendo, aí, ó, depois eu mando uma brincadeira, ó, ó o da marmita lá, como é que tá, ó, ó, tá com uma agarrada lá, ó, que vem, que vem danada, ó, ó, é que ele tá lá na frente, eu tô aqui atrás, eu tive que dar um zoom pra vocês poderem ver, e assim vocês não conseguem ver ele trabalhando peixe, ó, ó, ó lá, ó, a jumenta, ó, ó, ó lá o tamanho, ó, 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 olha só o peixe de bom tamanho, ó, tá assim, desse jeito mesmo que vocês estão vendo, cara, olha, é uma por minuto, é assim mesmo, tá muito bom, tá muito bom mesmo, a gente demorou pra caralho pra achar o peixe, rapaz, mas graças a Deus conseguimos.